Uma boa notícia aqui pra você, o Complexo Cultural Gonzagão está de volta, uma beleza. Depois desse período de reforma, o espaço de eventos retorna fortalecendo a arte e identidade cultural no nosso estado. Balança aí. O retorno das atividades do Gonzagão pós-reforma foi selado com apresentações artísticas. Não faltou forró e nem dança de quadrilhas. Música Foram seis meses de reforma do Complexo Gonzagão. A parte que mais precisava de reparos era aqui, o Espaço Gonzaguinha. Um investimento de mais de 250 mil reais. Entre os reparos estão a substituição do madeiramento do telhado, do piso, manutenção do sistema hídrico e pinturas nas paredes. No Gonzagão, no espaço maior, nós fizemos revitalização de bilheteria, de palco, de sanitários, adaptações. Então é uma estrutura nova pra acolher o turista e o povo do Sergipe também. Músicos e a comunidade local foram convidados para a reinauguração da estrutura. Para o público, o espaço faz parte da história de Sergipe e deve estar de portas abertas para a cultura nordestina. É muito importante o Gonzagão estar funcionando, certo? Porque traz a cultura, é muito importante aqui. Renovar a tradição do forró, as quadrilhas, muito importante. Isso é de uma importância, porque traz eventos para a localidade, traz mais um dinamismo muito grande, né? Fortalece o comércio também do nosso bairro. É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui reinaugurando, na verdade, né? Entregando essa obra do Gonzaguinha e torcendo para abrir o nosso espaço, né? Que vem abrir para a gente poder trabalhar. É isso que a gente está querendo. Principalmente o forrozeiro, principalmente aqui no Gonzagão, que é essa área tão bonita e maravilhosa. São 31 anos de história do Complexo Gonzagão, que também é conhecido como a Casa de Forró Sergipana. A tradição das festas culturais deve se manter com a abertura da agenda para a realização dos eventos. Fora os shows que já tínhamos, quadrilhas, nós vamos agora abrir o espaço para feira de arte, entendeu? Danças, né? Várias coisas que o espaço precisa ter, né? Para atrair o pessoal da comunidade.